Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Aissu, programa de todas as manhãs. Às vezes dá uma audiência melhor, às vezes não dá tantas pessoas participando do nosso programa, mas é assim mesmo. Tem pessoas que às vezes gostam do tema que está sendo discutido e outras vezes não gostam. Aqui nós abordamos de tudo um pouco. Temos um programa, ele tem diversas linhas, tem além das informações que nós passamos aqui. Eu também emito aqui a minha opinião própria também, sem nenhum questionamento aí das pessoas que pensam diferente. Afinal de contas, é bom viver nesse planeta quando as pessoas pensam diferente. Claro que precisamos ser respeitosos. Eu preciso manter a minha linha de respeito com você. Eu não posso sair dizendo qualquer bobagem aí para você. E isso é recíproco. Eu com você, você comigo e assim por diante. Tem coisas que às vezes nós não conseguimos debater ou não conseguimos afinar junto a ideia, mas tem coisas que é possível a gente conversar. Porque tanto eu como você temos os pontos positivos e os pontos negativos. Às vezes o que é ponto negativo em você, para mim, para você é ponto positivo e para outras pessoas são ponto positivo. Então eu não posso desrespeitar você. Eu tenho coisas que às vezes eu acho que é coisa positiva, você não acha que é coisa positiva, acha que é bobagem o que estou falando, mas outras pessoas concordam com aquilo que eu estou falando. Então isso é muito relativo. São milhões e milhões de pessoas pensando diferentes. Algumas se afinam, as ideias. Não que sejam a mesma ideia, mas se afinam, tem uma mesma direção e aí as pessoas se reúnem para poder debater e ver aquilo que é melhor. Por exemplo, na questão de ideologias, as questões ideológicas, as pessoas, elas não é que elas concordam 100% uma com a outra. Uma discordam. As pessoas, as pessoas teimosas ou preconceituosas, elas discordam. Quando discordam, elas discordam na sua totalidade. Como se aquilo não tivesse nenhum valor maior. Como que se, por exemplo, uma proposta de alguém ou uma pessoa, só porque ela tem cor diferente, ela pensa diferente, ela participa de entidades diferentes, ou seja lá, de setores diferentes diferentes da sociedade, ela já não presta. Se ela é pobre, se ela é rica, não é isso. Todos têm o seu valor. Há também as lutas de classes que cada grupo defende aquilo que é melhor para si. Como, por exemplo, aqui em Morro da Fumaça ou na cidade onde você se encontra nesse momento. Aí tem as lutas corporativas, as lutas de classes, às vezes entidade que pensa diferente da outra, buscando seu espaço na sociedade. Ou então o partido político pensa diferente. Grupos de pessoas pensando diferente. Um é do lado A, outro é do lado B. Isso é tudo muito saudável. Agora, é importante nós pensarmos o seguinte. Tem ideias que nós pensamos diferentes, somos pessoas, porque somos pessoas diferentes. Mesmo tendo duas pernas, dois braços, um corpo com todos os acessórios, olhos, ouvido e bocas, meio parecido, mas a nossa fisionomia é diferente. A nossa estatura, ela tem um jeito diferente, um colorido diferente e uma imagem diferente. Mesmo tendo as mesmas características, nós somos diferentes. Por isso que pensar diferente é uma coisa muito normal. Não dá para pensar, não dá para achar que isso é um absurdo. É normal isso. Claro que é normal. Pensar diferente, ser diferente. Mas há muitas pessoas que estão naquele milhares, talvez 90%, talvez mais de 90% da humanidade, elas seguem um padrão. Pensam um pouquinho diferente, mas elas elas concordam num padrão de vida. Na verdade, talvez até não concordem, mas elas aceitam um padrão, um padrão de raciocínio. E a isso nós chamamos de massa. Ou muitas vezes massa de manobra. Porque, por exemplo, hoje foi lançada uma moda aí dizendo que, um exemplo, estou dando um exemplo, que uma roupa tal, com estilo tal, é o que está na moda. Lança hoje, por exemplo, no meio de comunicação, quando é amanhã está todo mundo usando igual, procurando nas lojas aquele tipo de coisas. Quer dizer, amassa pensando igual. E dá uma venda danada aquele tipo de produto. É que nisso todo mundo concorda, pensa igual. Por exemplo, quando há uma... Mas isso é saudável, né? É saudável, até porque é uma coisa bonita. Você andar aí com uma... Ter uma roupa bonita, vestir uma roupa bonita. Mas, por exemplo, quando nós tratamos de algo mais forte, mais importante, que é a questão social. A questão social, o que envolve justamente a economia, o financeiro também, para que você possa ir numa loja e comprar essa roupa que todo mundo está usando, né? Esse determinado acessório. As questões sociais diz respeito com o nosso trabalho, com os nossos direitos, com a nossa nação, com o nosso patriotismo nesse momento, né? Porque nós estamos vivendo no Brasil. Se eu fosse americano, eu ia ser nacionalista como são os americanos. Se eu fosse inglês, eu ia ser nacionalista como são os ingleses. Aliás, o Brasil não é nacionalista. A maioria dos brasileiros não são nacionalistas. Na verdade, eles não conseguem entender muito bem essa conjuntura. O que é ser um nacionalista? Ser um nacionalista é o quê? Ser nacionalista é defender tudo aquilo que é nosso por direito. Lá no passado, quando foi destinado, quando foi feito a demarcação do território brasileiro, brasileiro, isso passou a ser uma coisa nacional, o território brasileiro é nacional. E tudo que está dentro dessa demarcação geográfica é nosso. E se tudo que está dentro dessa demarcação geográfica, que seja chamada Brasil, é nossa, nós não podemos entregar para terceiros, porque ela é nossa. Isso nós podemos discordar de várias coisas, podemos discordar de tudo. Mas ser nacionalista é uma forma de proteger os interesses dos brasileiros. Ah, mas aqui dentro tem negros, tem brancos, tem homossexual, tem pessoas sexualmente diferentes, tem hétero, tem direita, tem esquerda, tem partido A, B, C, D, F e aí vai. Tem diversas religiões. Mas tudo isso é muito natural, muito normal. O que nós temos num momento igual a esse que está passando no Brasil, nós precisamos unir essas forças, mesmo com as nossas divergências que temos. Você tem comigo, eu tenho com você, nós temos com todo mundo aí. Mas, nesse momento, o que está em risco, o que se coloca em risco, quer dizer para você que é a soberania nacional. O que está em... Ah, Beto, mas não está em risco. Está em risco, sim. Você está vendo na Síria o que está acontecendo? A Síria é um dos países que tem petróleo também. Aqui tem petróleo, foi descoberto lá que tem petróleo. O pau pega. Grupos foram para lá de outros países liderados pelos americanos e promoveram lá dentro guerra civil. Porque é isso que é importante para essa gente. Ao invés de eles ficarem só jogando bombas, eles entram dentro dos países e promovem guerra civil. Enquanto as pessoas vivem se lascando, se matando, como está acontecendo na Síria, crianças, jovens, mulheres, adultos, pessoas que não têm nada a ver com a coisa, estão num conflito porque o país está separado, esquerda e direita, e matando um aos outros, irmãos matando irmãos da própria nação. causado por interesses de pessoas, de grupos de países que estão de fora, que tinham interesse na riqueza daquele país. As desavenças nos diversos países da América Latina, aqueles que não entregam as suas riquezas para esses grupos liderados pelos americanos e por grandes empresários mundiais que estão envolvidos nas bolsas de valores e que vivem de especulação. E aí o petróleo é uma das grandes riquezas mundiais ainda. Ah, Beto, mas sem energia solar, tem isso e aquilo. Vai demorar décadas, centenas de anos para que a energia solar possa prevalecer, possa ter uma quantidade... Já existe, havia possibilidade. Mas os interesses ocultos, ainda mediados pelos donos de petróleo, pelos interessados no petróleo, que ganham muito, que ganham rio de dinheiro, talvez seja a maior fonte de exploração financeira do mundo, ainda é o petróleo. Enquanto essa gente estiver ganhando com isso, não vai mudar. E o Brasil descobriu que nós temos a maior fonte, a maior bacia de petróleo do mundo. Dá para entender isso já em território nacional. Iraque tinha petróleo, pois disseram que o Saddam... Não que o Saddam deveria ser coisa boa, até porque era um ditador. Não gosto da ditadura, acho que isso não faz bem para a sociedade. Mas esse grupo que está investindo no Brasil nesse momento, foram para lá, para o Iraque, promoveram guerra civil e destruíram. Destruíram com o Iraque. Aí depois mataram o Saddam Hussein, e depois levaram à morte o Saddam Hussein, e depois colocaram lá uma força armada de coalizão, que essa coalizão só interessou a esses países aí que detêm aí a riqueza, ou esse grupo financeiro mundial que tem interesse naquele petróleo. A Síria agora é alvo também disso. Mas vai cedo, cedo, porque a Síria está envolvendo lá também muitos interesses poderosos, como a própria Rússia e outros aliados. Então os Estados Unidos e seus comparsos vão ter muita dificuldade de entrar lá. Estão dizendo agora que tem bomba de eliminação em massa lá, enfim, de extermínio em massa e coisa e tal. Vai acontecer igual ao Iraque, não vão encontrar nada. Vai acontecer igual ao Iraque, não vão encontrar nada. E a investida agora é para o Brasil. Acredite, eu e você aqui, de repente, podemos até discordar de algumas coisas. Mas nós não podemos entrar em conflitos armados. Não podemos entrar nessa de provocação. Nós, brasileiros, precisamos encontrar uma saída viável e defender o nosso patrimônio. Não podemos acreditar nisso. Há um grupo de pessoas, nesse momento, trabalhando para que a guerra aconteça, que estão no Senado, estão no governo, estão aí no Congresso Nacional, estão no Judiciário, que estão à mercê dessas forças poderosas que têm como o grande cabeça de tudo isso os americanos. Setores do... Nem todos os americanos são ruins. Não estou dizendo que todos os americanos são ruins. Tem muita gente boa lá também, como tem aqui. Mas eu estou falando da cúpula. Se ela é podre aqui, ela é podre lá também. Só que os podres de lá têm muito mais poder e botam os podres daqui no bolso. Bota essa camada de mercenários podres do Brasil no bolso. São poderosíssimos. E essa gente, quando começar uma guerra aqui, se por acaso não está, longe de acontecer. Porque nós, povo brasileiro, estamos nos conflitando. Parece que já estamos a ponto de arrancar os olhos um do outro. E aí, é isso que eles querem. Eles querem que nós travamos uma guerra nacional aqui no Brasil. Enquanto nós ficarmos se matando aqui uns aos outros, eles vão levando as nossas riquezas. A guerra precisa de muito dinheiro, muito investimento para matar um ao outro. Nós vamos precisar de muito dinheiro para matar um ao outro. Então tem um grupo que vai fazer, vai acertar com o intermediário lá, desses que estão investindo aqui no Brasil, promovendo essa desavença toda. Aí esse mesmo grupo vai financiar a outra equipe também, o outro lado, o outro setor de guerra. Setor de guerra da esquerda e da direita, todos eles vão ser armados pelo mesmo autor, pelo mesmo promotor, que são os interessados na nossa riqueza. É isso que aconteceu no Iraque, isso que está acontecendo na Síria, é isso que está acontecendo em diversos países do mundo. Essa promoção, principalmente nos países onde tem o petróleo e tem grandes riquezas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos, nesse momento, ser nacionalistas. Nós temos que, quando alguém provocar, dizer, não, espera aí, vamos conversar aqui. Depois a gente entra nessa briga. Primeiro vamos defender aquilo que é mais sagrado, aquilo que é soberano aqui no Brasil. Não queremos brigas, nós queremos resolver os nossos problemas. Direito de liberdade, nós queremos direito de explorar a nossa própria riqueza, que nós paramos imediatamente com o entreguismo, a venda das nossas riquezas, seja petrobrás, seja eletrobrás, seja não sei o que for, seja petróleo, seja, enfim, nosso satélite, seja a Amazônia, vamos parar tudo. Não, 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 não vender, não vendemos nada. Não queremos vender nada, nós queremos explorar primeiro. Vamos explorar a nossa riqueza, porque senão, gente, nós vamos fazer o papel de idiota. De idiota. E a idiotice, ela parte da ignorância. Podemos ter dificuldades de discutir as nossas relações aqui, mas no momento, a gente deixa isso para depois, no momento, é o momento de nos unirmos para salvar o Brasil. Estou falando mesmo em salvar o Brasil. Você entendeu como é que é isso? Nós precisamos, nesse momento, voltar os nossos olhos para o Brasil, antes que nós mesmos começamos uma guerra nacional, uma guerra civil aqui no Brasil, e nos matamos um ao outro, sendo financiado lado A e lado B. Esquerda e direita é financiado pelo mesmo promotor dessa dívida avança que se chama norte-americanos e sua comparsa. Está exagerando, Beto? Espere para ver e você me conta essa história daqui a pouquinho. Só depois não adianta arrependimento. Depois da porcaria feita, aí o arrependimento não vai resolver nada. Vamos conter, vamos manter a paz. É isso que nós precisamos. Ideias se trocam, mas vamos manter a paz, vamos defender, nesse momento, a soberania nacional. Tudo que é mais sagrado é a nossa terra. Os nossos problemas deixem que nós resolvemos aqui. Não vamos aceitar que pessoas venham lá de fora. Ora, gente, essa semana foi um grupo de juízes, grupo de juízes, grupo da primeira instância, segunda instância, supremo, discutir com os Estados Unidos a melhor forma de conduzir o nosso Brasil. O que é isso? Não está deslanchado aí o entreguismo do nosso Brasil? Os mesmos que estão dizendo que estão fazendo isso pela seriedade, pela contenção do roubo no Brasil? Esses caras vão negociar com os Estados Unidos, o judiciário brasileiro, indo negociar, dando palestra e conversando nos Estados Unidos com a cúpula que explora o planeta? Ou eu aqui sou um idiota? Pois bem, gente, quero dizer que o nosso programa de oferecimento de trailer do Chico Bento está aqui embaixo também, bem ao lado da Caixa Econômica Federal, oferecendo para você o melhor, isso mesmo, estou falando, o melhor dos lanches, trailer do Chico Bento. Todos os dias, abrindo às 18 horas, fechando só quando encerrar aí a demanda, tá bom? Então, de segunda a segunda, e tem também um espaço ali, se você, de repente, no final de semana, em horário antes das seis da tarde, ao meio-dia, pela manhã, você também pode entrar em contato pelo telefone aqui e reservar lá com o Chico. Isso mesmo, espaço para você fazer aí a sua reunião, a sua festa, o seu aniversário, sem nenhum problema, tá certo? Então, tá certo. Treino do Chico Bento na cidade de Morro da Fumaça. Quero falar para você da Ultrapopular. A Ultrapopular é uma farmácia especialista em produtos genéricos. Isso mesmo, de 45% a 92% de desconto, vende mais barato porque compra em grande quantidade, porque é uma rede de mais de 500 lojas de drogaria e farmácia no Brasil. Então, a Ultrapopular, no centro de Morro da Fumaça, com amplo estacionamento, isso mesmo, antes da rua, onde vai com destino, o Hospital de Caridade São Roque, ali mesmo, à esquerda, a farmácia de cor vermelha, vai até lá e o bom atendimento é garantido, preços bons, preços baixos, além dos produtos genéricos, tem todos os produtos que qualquer farmácia tem. Isso mesmo. Ultrapopular, no centro de Morro da Fumaça, o telefone, passando aqui embaixo. Tem alguém aí, Rale? Vamos lá, então? Sandra Borges. Sandra Borges, bom dia, muito obrigado. Salete Rosa. Salete Rosa, que bom tê-la conosco. Inísio. Oi, Inísio, como é que está? Tudo bom? Seja bem-vinda. Deise, que alegria receber ela aqui conosco. Alex Garcia. Alex Garcia, lá da TV Sul, Garopava. Um grande abraço aí, Alex. Sucesso. Hoje tem programa Fecha a Conta e Passa a Régua, sempre com, às oito da noite, sempre com um programa sensacional. José Carlos Souza. José Carlos Souza, bom dia. Muito obrigado pela sintonia. Everson Policarpo. Que bom tê-lo conosco. Raimundo Marcos, bom dia, Bete. Oh, Raimundo, Munde, bom dia, Munde. Está na hora de vir aqui para a gente falar um pouquinho sobre os projetos aí, né, Munde? Grande abraço, muito obrigado pela sintonia. Everaldo Alcílio Rocha. Acabamos de falar, o Chico Bieta apareceu, e o Everaldo, que é o proprietário do Chico Bento. Show de bola, bom dia, Everaldo. Tem o trailer do Chico Bento também. Trader do Chico Bento também, tudo conectado. Show de bola. Um abraço para o Everaldo, para o Chico, né, para a Carla, para toda a família do Chico Bento. Caetano Almeida. Caetano Almeida, um grande abraço para vocês. Bom trabalho nessa manhã de hoje. Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes, que bom tê-lo conosco. Lígia Silva Júnior. Lígia? Silva Júnior. Silva Júnior. Um abraço, Lígia. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Pois bem, gente. Olha, quero falar para você que a Cherie Pet Shop está aí sempre com novidades para você. Mas hoje, nesse dia de hoje, aberto das oito até às seis da tarde, atende o seu animalzinho como se fosse da sua família. Claro, é o mínimo que uma empresa como a Cherie deve fazer. Só que a Cherie Pet Shop faz com muito carinho, com muito amor e dedicação, porque sabe da importância do animalzinho para você. Se você leva lá, é porque você quer os melhores dos cuidados, não é? Pois bem, oferece banho e tosa, tosa artesanal, todo o trabalho de banho aí no seu animal. Tem ração das diversas qualidades. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, um animal, por exemplo, já aconteceu aqui comigo, um animal, às vezes você compra uma ração boa, de boa qualidade, e de repente ele não come. E às vezes você vai lá, de boa qualidade não, uma ração cara, né? E você dá para o seu animal. E de repente ele não se adapta bem. De repente você vai lá e compra até uma ração mais barata, que tem qualidade também, mais barata, e o animal se adapta bem. Vê só, é uma questão de adaptação. E a Cherie Pet Shop tem todo tipo de ração. Rações para gatos de diversos tipos de rações, tem a prêmio, tem a mais comum. De repente o seu animal não se adapta com a prêmio, se adapta com aquela mais comum, porque está acostumado, né? Se acostuma, sei lá, ou o organismo dele se acostuma com isso. É igual a todos nós. Eles têm, claro, eles têm os gostos dele. É tipo nós aqui também, por exemplo. Vamos nos alimentar, ou de repente... Enfim, a gente tem, cada um tem um paladar diferente, cada um gosta de... O animal é a mesma coisa. Então na Cherie Pet Shop tem isso. Se o seu animalzinho não está se adaptando bem com essa ração, às vezes ela tem uma ração cara, vai lá e experimenta outra. Tem uma infinidade de rações, de tipos, de qualidade de rações. Na Cherie Pet Shop você pode dar aí para o seu animalzinho. Também medicamentos. Diversos medicamentos. Ou medicamentos para toda a família dos seus animaizinhos aí. Seja gato, cachorro, pássaro, enfim. Peixinhos, né? Vai lá na Cherie Pet Shop, telefone passando aqui embaixo também, o atendimento é VIP. Trata o seu animal como se fosse da sua família. Cherie Pet Shop. A Contato Internet, olha, a Contato Internet está disponibilizando durante toda essa... Já começou essa semana com o carro de som, nós estamos divulgando aí, abrindo ainda mais o leque aí para que todas as pessoas tenham fibra ótica aqui em Morro da Fumaça. Porque a demanda é muito grande, a procura é muito grande aqui em Morro da Fumaça. Então, a Contato Internet já está atendendo pelo telefone que está passando... Está passando aí embaixo, Jorale? O telefone? Dá? Então, o Contato Internet, o telefone passando aqui embaixo, você vai ali, ligue para lá e peça a sua internet fibra ótica. De 5 a 100 megas, isso mesmo, para a sua residência, condomínio, ou então sua empresa. Contato Internet, perfilhando aí em toda a cidade de Morro da Fumaça. atendendo mais de 25 municípios aqui na região sul. Contato Internet, a melhor qualidade na sua internet. Certo? Fechou aí? A fábrica de sabores da Sabrina, a fábrica de sabores da Sabrina, claro. Agora na linha Gourmet. Opa, linha Gourmet, claro, claro. Seu salgarinho, seu dozinho, estão ficando muito mais bonitos. Saboroso não se discute. Mas agora você não come apenas com o palará. Come também com os olhos. É isso, né? E a Sabrina e toda a equipe lá, da fábrica de sabores da Sabrina, está assim preparadíssimo, está fazendo bolos tortas, docinhos, salgados, com a mais alta qualidade. Isso mesmo. Com muita responsabilidade, entrega aí a domicílio. Isso mesmo, entrega o produto a domicílio. Você que quer receber na sua casa, no horário da sua festa, do seu evento, pois bem. A fábrica de sabores da Sabrina entrega para você. Telefone passando aqui embaixo. Quero falar para você da Farmacinalis. A Farmacinalis é a única farmácia de manipulação aqui de Morro da Fumaça e atende todo o Brasil. A Farmacinalis, bem no centro da cidade, agora com uma linha sensacional de produtos naturais. Produtos naturais, claro, produtos naturais. A Farmacinalis, além de manipular, manipula qualquer tipo de produto farmacêutico que esteja aí dentro da liberação da Anvisa, porque trabalha, todas as farmácias de manipulação é a mesma coisa, trabalha dentro da regulamentação da Anvisa, manipula o seu produto. E também, a Farmacinalis também está com uma linha de produtos naturais sensacional. Vá até lá e comprove. Bem no centro da cidade, telefone passando aqui embaixo, atende também pelo... O telefone está passando aqui embaixo já. Atende também pelo Facebook. Você deixa uma mensagem lá no Facebook, Farmacinalis ou então Lassimari, que certamente um dos profissionais irão atender você. Está certo? Então está certo. Hoje vamos às datas comemorativas para nós encerrar o dia de hoje. Vamos lá então? Um abraço para Herbert Cardoso, que está conosco nesta manhã. Muito obrigado, Herbert. Ivonete, Claudecir Goulart. Ivonete, muito obrigado pela sintonia. Alegria recebê-la aqui conosco. Hoje é dia 19 de abril. Dia do Índio. Isso mesmo. Dia do Índio. Ah, nos filmes americanos dizem que os índios são os bandidos, né? É duro, né? Engolimos essa história há muito tempo, né? Coitados dos índios foram massacrados. Hoje é dia do índio. Vamos... Outro dia aqui no Brasil também é diferente. O Brasil, você sabia que o Brasil é um dos países mais preconceituosos do mundo? Além de não ser nacionalista, nós somos preconceituosos? Que matamos índio, que desprezamos negros, que xingamos garçons e atendentes nas lojas, que batemos em mulheres e que discriminamos pessoas que divergem, de repente, com as opções sexuais, somos pessoas intolerantes com essas coisas. Já pensou aqui? Barbaridade. Somos preconceituosos com nordestinos, com trabalhadores, com... Enfim. Eita, Brasil. Até com quem discorda da gente. É, até com quem discorda, enquanto estiver concordando comigo, eu sou bom. Mas a hora que você não concorda mais comigo, você já não presta mais. Não, não, não. Não presta mais. Quer dizer, isso é uma barbaridade. Nós precisamos mudar a nossa conduta, né, gente? Nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos ser diferente. Ou ser diferente, não. Nós precisamos ser gente de verdade. Gente de verdade defende gente. Gente de verdade não é preconceituoso. Gente de verdade, cristãos, gente de verdade... Não precisa nem ser cristão, mas ser gente de verdade. Não tem isso na mente. E tira o preconceito e respeita todas as tendências, seja ela política, sexual, religiosa. Precisamos ser gente de verdade. E não dá mais para ser bichos. Nós somos, claro que nós somos uma espécie de bicho, mas nós somos muito cruéis. Somos animais muito cruéis. Nós precisamos mudar. E o Brasil está no topo. Não sabia? Pois é. Nós somos um dos países mais preconceituosos do planeta. Acredite no que estou falando. Isso é pesquisa. Não é balela minha, não. Pesquisa. Então vamos mudar o nosso jeito de ser. Eu sei que às vezes é duro lutar contra essa coisa maldita que é o preconceito. É dura. Mas precisamos lutar. Depois que a gente vencer isso, depois que a gente luta contra isso e a gente começa a mudar a nossa forma de pensar, tudo fica mais fácil e a gente começa a ser tolerante com todas as pessoas. Ser tolerante com as pessoas não quer dizer que nós temos que aceitar qualquer bobagem das pessoas. Eu estou dizendo que nós não precisamos ser preconceituosos. Não estou dizendo que nós temos que ficar aceitando bobagem de qualquer pessoa. Ofensa de qualquer pessoa. Não é isso. Independente se ela é negra, se ela é branca, se ela é índio, se ela é criança, se é mulher, se é homem. Falta de respeito, não. Falta de respeito, não. Mas precisamos ser tolerantes com todos e quebrar o preconceito. O preconceito, as campanhas, parece que virou uma coisa bonita, né? Todo mundo fala, ah, porque sou contra o preconceito e muita gente não... Está nem aí. É contra o preconceito porque é bonito dizer isso contra o preconceito. Tem que sentir. Tem que sentir no espírito, na alma, que nós somos de fato contra o preconceito. E, nesse momento, o Brasil é um dos países mais preconceituosos do mundo. Infelizmente. Hoje, dia do índio. Tem que ter um candidato e um fomento político. Ah, tem. Tem muitos na política. Eu venho a política e fomento o preconceito. É terrível isso, né? Vamos lá. Dia do Exército Brasileiro. Dia do Exército Brasileiro. Parabéns a todos os soldados e a todos os setores aí do Exército Brasileiro. O Alexandre. Ah, o Alexandre, né? O Alex Garcia, né? Não, não. O Alexandre. Ah, o Alex. O Alexandre também foi do Corpo de Bombeiro, né? O Alex Garcia é do Corpo de Bombeiro. E o Alexandre, eu sei, sei. O Alexandre, filho do Sidney, foi para o Exército agora. Passou aí nas provas, né? Está indo para o Exército também. Então, parabéns aí a todos os soldados, a todas as corporações do Exército, porque o Exército não foi criado para reprimir e nem para matar. O Exército foi criado para proteger e que assim seja o nosso Exército Brasileiro, para proteger a nossa nação. E também não é para estar se envolvendo em políticas, não, tá? Não esse tipo de políticas. Tem que se envolver com políticas de segurança nacional e respeitando a Constituição brasileira. Parabéns a todos os bons soldados, que é a maioria. Bom dia, Fábio Souza, do CDL Morro da Fumaça. Bom dia, Fábio. Que bom tê-lo conosco. Elizabeth Serafim. Bom dia, tudo bom, Bete? Que bom tê-la conosco. Elizabeth Serafim. A Bete, que está lá nos Estados Unidos. Bom dia, Bete. Um abraço para todos aí. Quem mais? Hoje o ex-presidente. O nascimento do ex-presidente Getúlio Vargas. Hoje o nascimento do ex-presidente Getúlio Vargas. Hum, grande estadista, né? Que criou as leis trabalhistas no Brasil e que hoje está sendo abolida, né? Getúlio Vargas criou e hoje o Temer elimina. O nascimento do poeta Manuel Bandeira. E o nascimento do poeta Manuel Bandeira. Morte do pai da evolução, Charles Darwin. Morte do pai da evolução, Charles Darwin. Famosíssimo. Claro, famosíssimo. Dia de São Leão, nono. Dia de São Leão, nono. Dia de São Leão, nono. Então, nono de voo, tá? É, não é nono de voo, não. Nono de número, eu acho. Nono de nove. É, de nove. Leão, nove. Santo Expedito? Santo Expedito? Opa, conheço a dona Expedita. Isso mesmo, de Oliveira, que de morro na fumaça. Um abraço para a dona Expedita. Hoje não é dia de Santo Expedita. Tem Santo Expedita também, né? Não sei. Eu não sei, mas deve ter Santo Expedita. Então, eu me questiono sempre por que não tem São Gilberto, né? Tem verdade. Tem? Só que não aparece nas estatísticas aí. Ninguém se lembra. Devia ter sido um santo muito caco, né? São Gilberto devia ser um santo muito... Esse ganhou, eu acho, o diploma por nomeação, não foi por trabalho prestado. Eita, barbaridade. Não salvou o nome aqui do Gilberto aqui. Por enquanto, ainda não. Daqui a pouco vai aparecer nessas datas comemorativas aqui. Bom dia, Bete. Que bom ter ela conosco aí. Como é que está aí em Boston, nos Estados Unidos. Tudo certo? Ah, sejam todos bem-vindos aí. Tu, Mar, toda a família aqui no nosso canal. E volte para casa, né? Volta na hora de voltar para o Brasil. Ó, o Alex Garcia, que também já fez parte do Exército Brasileiro também, já se alistou, enfim, né? Alex Garcia dizendo que, entrando no assunto, que as Forças Armadas foram para proteger o nosso território brasileiro e não para estar nas ruas combatendo crime. Isso é um dever da polícia preparada para isso. Correto, Alex Garcia? Correto, isso mesmo. Então, é nesse sentido aí que nós temos que defender. É colocar os carros nos trilhos, né? Show de bola. Hoje, dia de Santa Ema de Saxônia. Fechou? Gente, nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Hoje à noite, às sete da noite, tem um programa Filosofando com Flávio Pereira. Hoje, qual é o tema? Daqui a pouco nós vamos estar postando aí no banner. E também hoje tem um programa Aprendendo a Ser com Giane Suete e Lenise Paraíso, às oito da noite. Ah, é, Beto, então venha, venha rápido aqui para o Brasil, venha para cá participar daquelas nossas festas de família, né? Eita, coisa boa! Pois é, nós aqui todo ano fizemos uma festa sem a presença de vocês, né? A família Madeira se reúne aqui, mas o nosso pensamento sempre voltado aí com vocês também. Em breve vocês vão estar aqui, eu sei que vão estar. Sejam bem-vindos novamente ao nosso país. Já estou desejando desde já para criar essa energia positiva para vocês voltarem o mais breve possível, né? Grande abraço a todos aí. Fechou? Fechou, hein? Assim nós vamos fechando o nosso programa nessa manhã de hoje aqui na TVR Sul. Isso mesmo. Voltamos amanhã, sexta-feira, às oito e meia da manhã. Mas não esqueça, vá lá para o nosso canal, www.tvrsul.com.br E lá você vai poder acompanhar, continuar acompanhando o nosso programa hoje durante o dia todo. O nosso programa também, esse programa está ao vivo nesse momento lá também. E está também no YouTube, isso mesmo. Transmitimos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, TVR Sul e também lá pelo www.tvrsul.com.br que é o nosso canal oficial. Está certo? Então está certo. Aqui nós fechamos a live, fechamos lá no YouTube também, mas continuamos lá no tvrsul.com.br. Muito obrigado, Rale. Eu tenho saudade das reuniões de família. É, Beto, é verdade. As nossas reuniões de família aqui é show de bola. É, no finalzinho sempre rola uma manguacinha, meia daquela... É isso, no final das peças aí, algumas contradições, mas tudo dentro do limite. É só para a gente rir um pouco. Seja, volte rápido aqui para o Brasil. Seja bem-vindo novamente aqui no Brasil em espírito, né, Beto? Já estou em espírito aqui. Grande abraço a todos. Fechou, Rale? Muito obrigado, Rale. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos amanhã a partir das oito e meia da manhã. Grande abraço. Até lá.